Fala galera, beleza? Eu vim aqui compartilhar aqui uma sacada que eu estava até mesmo conversando com meu irmão e eu lembrei que a gente tinha conversado sobre umas coisas em frente a marketing digital, né? E o que aconteceu pra gente chegar nessa conclusão e eu tive um insight na verdade e eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse insight foi o seguinte, eu estava conversando com meu irmão, ele joga aqueles gameplay, né? Aqueles gamers, quer dizer, e normalmente ele grava os seus jogos no computador. E depois ele compartilhou, quando ele falou esse jogo, eu vou salvar aqui o jogo no meu computador, daí eu pensei, falei, cara, sabe como é empreendedor, né? Já tem esses insights aí às vezes. Aí eu pensei que, cara, esse negócio dá pra ganhar grana, né? E eu falei assim, Thiago, é o seguinte, já que você gosta de jogar, você pode estar fazendo, por exemplo, esse gameplay, né? Você faz esse acompanhamento aí, vai falando tutorial, como as pessoas podem estar ganhando de outros adversários com as suas estratégias. Essas estratégias você passa no vídeo, você começa a, tipo, meio que narrar, desde o início até a vitória. E com isso você pode construir uma plataforma, né? No caso de vídeo-aulas, tutorials no caso. Só que pra você começar a divulgar, você faz um e-book antes. Você grava todas as suas aulas, suas batalhas, e depois você faz um e-book e compartilha com as pessoas, dando uma pequena dica, uma estratégia de como as pessoas podem estar ganhando dos seus adversários, que é no caso do jogo Warcraft, né? Ele joga com aquela raça Orc. E muitas pessoas gostam desse game. Então eu falei assim, ó, Thiago, faz esse tutorial aí e passa pra sua audiência quando você tiver um canal no YouTube. Além de você ganhar de visualizações, a monetização com o YouTube, você pode ganhar também a questão, assim, de vendas de produtos. No caso, você pode vender uma vídeo-aula, digamos assim, pra sua audiência. E você passa a sua estratégia pra ela através das vídeo-aulas. E pra essas pessoas quiserem ter acesso, e se elas quiserem ter acesso desse conteúdo de vídeo-aulas, estratégias, você vende esse material, sendo com mensalidade ou pagamento único e vitalício. E eu falei assim, cara, você pode fazer isso daí como um ganho seu também. Você junta o que você gosta de trabalhar, que normalmente as pessoas que estão começando a trabalhar como afiliado, tem que começar dessa forma, com coisas que elas gostam. Não trabalhar com coisas que elas não têm conhecimento e não gostam, porque vai depois, futuramente, pode virar um fardo pra ela. Então, comece dessa forma, comece a fazer coisas, trabalhar como afiliado, com produtos que você, com nicho, na verdade, com nicho que você tem mais afinidade. E dessa forma, você pode estar fazendo essa plataforma de acesso, sendo mensalidade ou uma compra de um produto vitalício. E com isso, você usando, levando o tráfego com o download do seu e-book, que você acabou de criar nesse nicho. Essa foi uma sacada top, que eu falei, cara, como que pode, hein, cara? Do nada, assim, veio na minha mente de falar isso pro meu irmão. Falei assim, tia, agora dá pra você ganhar grana com isso. Ele ficou super empolgado. Então, é desse jeito que você pode fazer em qualquer nicho. Qualquer nicho que você estiver trabalhando, você pode fazer isso. Você cria um e-book, faz com que a pessoa clique lá no final do e-book, lá faz uma CTA, faça com que ela clique e ela seja encaminhada pra sua página de vendas. E essa página de vendas vai convencer a pessoa a fazer uma assinatura ou comprar um produto com acesso vitalício. Então, é dessa forma que eu queria passar a sacada. Agora tá chovendo aqui agora, aqui na minha cidade. Mas, então, eu queria deixar pra vocês esse insight, essa sacada que eu peguei, assim, hoje mesmo, tava conversando com meu irmão. E era uma coisa simples, assim, digamos boba, que qualquer um podia ouvir e falar, ah, que legal. Eu já peguei a sacada, eu falei assim, nossa, esse negócio dá pra ganhar grana. E eu passei pro meu irmão aí, eu vou ajudar ele, vou falar assim, ó, Thiago, dá pra você fazer dessa forma, tudo mais, tal. E se ele se interessar também, quem sabe, ele também não adquire o curso. Que normalmente que eu indico pras pessoas. Que é o Fórmula Negócio Online. Então, isso aí, fica uma dica pra vocês aí também. Se vocês quiserem trabalhar como afiliado e tendo essas sacadas também, fazendo o e-book, construindo uma plataforma pra que você possa ganhar dinheiro com isso, é através do Fórmula Negócio Online que eu aprendi a fazer tudo isso. Então, eu deixo essa dica pra vocês também. Se vocês queiram trabalhar de uma forma profissional, então vocês adquiram o treinamento que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E assim você vai trabalhar de uma forma profissional e fazendo esse tipo de estratégia. Isso é uma das estratégias que você pode estar trabalhando como afiliado. Então, fica essa dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo, então. Falou, galera. Tchau, tchau.